Olá pessoal, como é que é pessoal? Sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Estou aqui com alguns estudantes, nesse caso angolanos, estudantes da Guiné, Bussau e tudo mais. Eu vou fazer perguntas para eles, saber como é que tem sido essa experiência de viver aqui no exterior, na Rússia, as dificuldades que eles encontraram, a dificuldade na aprendizagem da língua russa. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E vamos ver agora a diferença entre o português de Angola e o português da Guiné. Tem boa de Guiné, é Guiné que? Guiné-Bissau. Ah, Guiné-Bissau. Então, conta-nos um pouquinho como é que está sendo a tua experiência aqui vivendo na Rússia. É claro, em português, não em russo, não em inglês. E apresenta-se primeiramente, né? Eu me trago sempre. Estou aqui na Guiné-Bissau. O que é que estás a estudar aqui na Rússia? Quanto tempo chegaste? Estou aqui há 7 anos, esturei na ensina, já estou formada. Já terminaste? Já. Bem, conta-nos então como é que foi essa experiência de estudar aqui na Rússia. Nos primeiros tempos foi, sei lá, enlouquecedor. Enlouquecedor? Depois me adaptei e está a ser melhor. E foi difícil? Foi muito. Muito difícil. Chorava muito. E quais eram as razões que te levavam a chorar? Tudo. Tudo? A língua. Desde porque a língua, as dificuldades na universidade, muitas coisas. Tudo me fazia chorar. Mas agora, como é que estás? Já terminaste? Como é que está certo? Já está mais tranquilo? Já, claro. E gostas do país? Pensas em retornar para o seu país? Eu, da Rússia, não gosto. Aprendi a sobreviver. E claro que eu vou para o meu país. Ah, ok. Para ficar mais aqui. Ok. E houve alguma dificuldade na aprendizagem do idioma? Claro. Até agora. Porque às vezes eu me sinto como se não tivesse passado aqui 7 anos, se não tivesse estudado tanto russo. Dizem que medicina é um discurso mais difícil de estudar aqui na Rússia. Concordas com isso? Bom, eu acho que todos os cursos são difíceis. Por quê? Por causa da língua. Mas claro, medicina já é em qualquer idioma difícil. Quanto mais é russo. Certo. Agora vamos falar aqui com o nosso angolano. Me quebrou. Tudo calmo, né? Sim, claro. Nosso irmão da banda. O que está passando, o nosso barulho e tudo mais. Conta-nos um pouquinho antes disso. Apresenta-se, por favor, para a câmera. Meu nome é Floriano Gonçalves. As pessoas, normalmente, me chamam de Cris. Cris. Há quanto tempo estás aqui na Rússia, Cris? É o... Em setembro... Ou não, outubro. Dia 27 de outubro, vou fazer quatro anos. Quatro anos? Sim. Muito tempo. Qual é o curso que você está a estudar? Estou a fazer engenharia civil. Mais e mais para hidráulica e energia. E, bem, como é que está indo? É difícil, é fácil, a língua, a adaptação? Prontos, dificuldade em tudo que você fazer na vida existe, né? E, pronto, é engenharia, né? E é um pouquinho difícil, sim. E, a gente consegue. Então, está a ser fixe, está a ser fixe, está a ser... Eu gosto sempre do desafio, está a ser uma experiência desafiadora, mas está a ser muito bom. Está a ser muito bom para mim, porque estou a melhorar muito, não só com o pessoal, tipo, não sou do lado pessoal, mas também do lado profissional. Não, certo, certo. Conte-se um pouquinho sobre a língua russa. É uma das línguas mais difíceis do mundo, sabia? É uma língua muito desafiadora. Graças a Deus, tenho recebido um positivo, um feedback positivo da parte dos russos. Dizem que eu falo bem, mas eu mesmo não sinto que falo tão bem assim. Então, o objetivo é sempre melhorar. O objetivo é sempre melhorar e quero falar ainda melhor. E, a respeito do seu curso, que estás estudando em engenharia civil, né? Engenharia civil, sim. Já está aí no quarto ano, isso? Vou começar o quarto ano em setembro, em setembro. E o que é que pensas em fazer depois de terminar? Voltar para Angola, continuar aqui, fazer mestrado? O que é que pensas em fazer? Eu penso em fazer mestrado, primeiramente, devido à situação... Pronto, devido à situação não muito boa que está lá no nosso país. Devido à falta de oportunidades de emprego, então... Eu quero ficar aqui na Rússia, mais um mestrado. E ver depois como é que vai ser. Tentar abrir outros caminhos. Para as pessoas que estão assistindo, será que notaram alguma diferença no português de Angola, no português de Guiné-Bissau? Ou será que houve alguma diferença aí? Vocês os dois acham que tem diferença no vosso português, o sotaque, o acento e tudo mais? Mas tem alguma diferença? Eu acho que sim. Não há uma diferença no vosso português, mas eu acho que sim. Eu acho que na Cíntia não tem muita diferença, mas em outras pessoas não tem mais diferença ainda. A Cíntia, eu acho que a Cíntia, o português, ela é muito bom. Bem, a Cíntia já está toda afiada aí para comer, já está preparado, já está bebendo uma Coca-Cola aí, tudo mais. Ela quer comer já. E não por último, qual é o conselho que vocês deixam para aquelas pessoas que talvez vão estar assistindo o vídeo e queiram talvez também vir para aqui na Rússia estudar? Qual é o conselho que vocês deixam para eles? Não, para não vir. Não venha. Esse é o teu conselho, então. Mano Cris, qual é o conselho que vocês deixam? Eu acho que, pronto, para quem quer estudar, realmente estudar, aprender, tem mesmo vontade de estudar e aprender. Eu acho que a Rússia é um bom país para isso, por quê? Porque aqui tem tudo, tem tudo, tem questões de material, os professores sabem dar aula, mas o idioma mesmo é uma barreira muito grande, então é um desafio muito grande. Mas quem gosta de desafio, sim, troca o conselho da vida, pronto, não vai dar esse desafio na parte estudante ou na parte acadêmica, mas pronto, vai ter que se adaptar com muita, com muita, mas muita coisa. Mas é um bom país, um bom país, realmente, eu gosto de estar aqui. Certo, valeu, então. Muito obrigado, Cris, muito obrigado, nossa mana da Guiné aí, já está mora a piada para comer. Então valeu, estamos juntos, estamos comendo. E é isso aí, pessoal, foi mais um vídeo aqui no canal, Diário de Angola na Gringa. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, se gostou do vídeo, nesse caso. E é isso aí, estamos juntos, fiquem ligados para o próximo vídeo.